Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que sejam todos muito bem. Se você também, eu tô bem. Todos nós estamos bem e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai conversar sobre a maior dica que eu posso te dar pra você ter mais inteligência emocional. Só que antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é extremamente importante pra você receber as notificações e não deixar de estar aqui comigo vendo os meus vídeos, né? Que é uma coisa muito importante, beleza? E caso você queira ler os meus livros também, Fred, eu sempre quis ler um livro seu, eu não sei como eu passei tanto tempo sem ler. Ô Fred, eu só tenho um livro e você tem oito? Que legal, quero ler outro. Tudo aqui na descrição, não deixa de comprar meus livros, ler que eu tenho certeza que você vai se apaixonar, que você vai amar. Cara, eu te garanto que se você ler um livro meu, você vai se apaixonar. Eu te dou a minha palavra, pode confiar em mim. Vamos lá, inteligência emocional. Talvez o ativo mais importante que eu falo nesse canal, há quanto tempo eu tô aqui? 10 anos, 12 anos, 11 anos fazendo vídeo pra vocês? E a coisa mais importante é sobre ter inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Vamos só simplificar antes pra quem não sabe. A inteligência emocional é a capacidade de gerenciar as nossas emoções e aprender a lidar com elas. Muitas vezes as pessoas acham por eu ter um pouco de inteligência emocional, falar sobre isso, que a gente é um semideus e não sente nada e tem controle sobre todas as emoções. Ao contrário, inteligência emocional não é não sentir raiva, é entender o que fazer com a raiva quando ela vier. Não é não sentir medo, não é não sentir tristeza, rancor, o sentimento que você imaginar. É entender e olhar pra esse sentimento com a inteligência que ele precisa. O que é inteligência? É ver as coisas com clareza. É quando eu olho com clareza sobre a situação. Putz, eu estou com ciúmes. Um exemplo nessa situação. Eu senti o ciúmes, eu coloco ele numa mesa e olho pra ele. Será que faz sentido? Será que esse ciúmes não é uma insegurança minha? Ou será que ele faz sentido nessa situação? Se faz sentido, o que eu posso fazer com ele? Conversar com a pessoa e falar, ei, eu estou me sentindo um pouco mal, estou com um pouco de ciúmes por causa disso, disso, disso. Não, eu tenho vergonha de falar, pô, será que eu estou orgulhoso com isso? Então, será que esse orgulho não está me impedindo de me conectar mais com a pessoa? Ou será que ele é necessário? Então, é olhar, gerenciar essas emoções com mais clareza. É você bater o carro numa situação, ficar com uma raiva porque o outro errou e pensar, vale a pena gritar e discutir? Não, não vale a pena, porque talvez eu não sei o dia que a pessoa está passando. Então, eu controlo um pouco o meu sentimento em prol de ter uma estabilidade emocional naquela situação, entendeu? E uma pessoa que tem inteligência emocional é uma pessoa tolerante. Ser tolerante não é tolerar tudo, ser tolerante é equilibrar. Pô, eu não posso soltar minha raiva num momento que não tem um contexto pra isso e eu acho que não vale a pena. Mas eu também não posso guardar a minha raiva o resto da vida dentro de mim, porque isso vai fazer eu explodir. Todos nós temos essas emoções. Tem um momento que você vai ter que soltar essa raiva, você não vai conseguir guardar. Porque tem gente que se olha como se fosse Madre Teresa de Calcuta. Ah, eu nunca sinto raiva. Todos nós sentimos medo, raiva, tristeza. Isso faz parte do sentimento humano. O que a gente faz com isso que determina quem a gente é? E não o que a gente pensa. Quando você olha pra alguém, você é casado, você olhou pra alguém e sentiu tesão, o que você faz com isso? Que é o que determina quem você é? Não o que você sentiu. Porque você não controla o sentir, você não pensa assim, não vou sentir. Ele vem, a raiva veio. Você não pensa, não vou sentir raiva. Vem a raiva e você pensa, não vou dar continuidade nessa raiva porque não é um sentimento legal nesse momento. Mas tem momentos que a gente tem que soltar essa raiva. E aí a inteligência emocional vem saber aonde vamos soltar. Porque não dá pro resto da vida a gente conter todas as emoções. O que a gente guarda demais, um dia vai explodir sem controle. Aí que entra o ponto. Sabe aquela pessoa que guarda o rancor, guarda a raiva e um dia explode? E aí explode sem controle? Um dia você vai ter que soltar essa raiva e melhor que você solte consciente. Que daí você consegue direcionar a cara. Vou soltar isso lutando box. Vou soltar essa raiva gritando numa caverna. Mas tem que tirar de você esses sentimentos, entendeu? Então inteligência emocional não é conter tudo e ser uma pedra. É saber gerenciar com tolerância e maturidade as emoções que todos nós temos. E a maior dica que eu posso te dar pra ter mais inteligência emocional, primeiro é não julgue as tuas emoções. Não fique se julgando. Mas Fred, às vezes eu tenho um sentimento ruim. Mas Fred, às vezes eu senti uma coisa que eu não gosto. Uma coisa é olhar e falar, pô, eu não gosto desse sentimento. Uma coisa é o julgar. O julgamento tem um peso moral. O julgamento sempre vem com esse sentimento de, eu não deveria sentir isso. Isso é errado. Eu me culpo. Ao contrário, olha com calma. Putz, eu tô sentindo isso. O que eu posso fazer com isso? É sobre uma candura com você mesmo. É sobre se olhar de uma maneira mais humana. Ai, mas eu não gosto de sentir tal sentimento. Tudo bem, mas você é humano. Lembre-se disso. Você não é um ser inanimado, entendeu? Você é uma pessoa que tem sentimentos. E quanto mais você colocar eles na mesa, e menos você esconder, que na psicologia Jungiana eles falam muito sobre as sombras, né? Esconder o que nós... Não, eu não sinto raiva. Não, eu não sou assim. Não, eu nunca tive vontade de fazer isso. Não, eu nunca faria. A gente se olha como se fôssemos seres do bem, perfeitos. E quem faz coisas erradas são do mal. E a gente tem sentimentos que nem sempre são bons. Extintos que nem sempre são bons. Emoções que nem sempre são boas. E a gente tem que olhar com isso. Então a gente tem que controlar. Se a gente não controlar e olhar pra isso, isso fica internamente sem controle. Entende o que eu quero dizer? Olhar pra isso não é dar voz a isso. Olhar pra isso é realmente não deixar aquilo explodir se você não olhar. Entende a diferença? É muito simples entender essa analogia. Você tem um chuveiro que tá dando choque. E usando a metáfora, né? Que o chuveiro seria, no caso, uma emoção que você não olha. E aí você vai lá assim, cara, eu não quero olhar esse chuveiro. Eu não vou ver. Esse chuveiro vai continuar dando choque. E um dia vai explodir na tua cabeça. Não é mais fácil você olhar o chuveiro. Tá, deixa eu olhar esse chuveiro. Vamos ver qual é o problema. Tá, cara, é isso aqui que tá acontecendo. É isso aqui que tá acontecendo. Eu vou arrumar ele pra não dar mais problema. Tira ele da nebulosidade. Tira ele da escuridão. Tira ele do não visto. E começa a olhar pra ele com o carinho que ele deseja. E o carinho que ele precisa. Pra você controlar. Claro, se você sabe aquela barata que a gente vê na casa, dá pra usar mil analogias. Algumas são boas, outras não. Aquela barata que a gente vê na casa e depois ela foge, aí você fica sempre naquela tensão de eu não tenho controle. Então pega a barata, joga ela fora de casa, mata ela, faz alguma coisa. Mas resolve. Olha, não deixe as coisas se esconderem. Eu poderia ter metáforas melhores, por exemplo, que eu usei, mas eu não consegui nesse breve momento. Então você entendeu o que eu quis dizer. Então uma das maiores dicas é não julga essas emoções. Olha, todo mundo sente raiva, medo, todo mundo erra. Isso faz parte da vida, gente. Para de achar que você é um ser especial. Somos humanos. Quem mais olhar com clareza, né? Você pode ver todos os grandes pensadores, todas as grandes entidades que a gente olha na história da humanidade, que foram pessoas muito boas, são pessoas que olham, né? Com compaixão para si mesmo, que não se julgam, que entendam suas dores, os seus erros, se perdoam, perdão os outros. Isso faz parte de inteligência emocional. Entende o que eu quero dizer? Então o primeiro ponto é, não julga as tuas emoções. Olha para ela com a intenção que elas merecem. É isso. E lembra sempre disso, que inteligência emocional é gerenciar as emoções. Não é não sentir nada, não é ter controle de tudo, porque às vezes a gente também não consegue. É sobre ter equilíbrio. É sobre olhar para aquela emoção e ser tolerante. É sobre entender. Pô, por que eu não posso perdoar uma pessoa que me fez mal? Ah, porque ela me fez mal, eu acho que eu não posso perdoar. Mas por que eu sinto que se eu perdoar ela é como se eu estivesse aceitando aquela dor? Não. Se eu perdoar, talvez eu esteja me libertando de uma coisa que me prende a uma situação ruim. O quanto eu tenho que aprender a perdoar para aprender também a ser perdoado no futuro? Então isso tudo é um processo de entendimento. É um processo de se questiona. Toda vez que vier uma emoção, pensa antes. Coloca ela no papel, sabe? Eu tenho até meu curso de escrita, que eu ensino vocês a usar muito a escrita como forma de autoconhecimento, né? Como forma de terapia. Porque eu falo isso. Coloca a emoção no papel. Depois você lê. Pensa. Calma. Equilibra. Não precisa ter uma resposta agora. Vai com calma, sabe? A gente vai... Como a gente conhece nosso corpo, a gente tem que conhecer nossa mente. A gente vai se conhecendo. A inteligência emocional é isso. Putz, eu sei. Quando eu fico nervoso, eu sempre faço isso. Eu fico... Tô chutando, tá? Fico irônico. Então, eu já vou cuidar quando eu ficar nervoso para tentar não ser tão irônico porque eu sei que não é uma coisa que eu gosto. Pô, eu sei que quando eu fico muito apaixonado, eu sou muito ansioso. Então eu vou tentar, quando eu ficar apaixonado, contê um pouquinho a minha ansiedade que eu acho que não é legal nessa situação. É aprender a te ver com mais clareza, entendeu? Se conhecer. Porque a gente, às vezes, não consegue se olhar. Tem alguém que você vê que é muito ciumento e fala, pô, a pessoa não percebe? Porque ela não tá se olhando. Ela fala, não, mas não sou assim. Não, mas a culpa é do outro. Não, mas não é bem assim. Bota na mesa. Olha com clareza. Que as coisas vão ficar muito melhores de serem resolvidas. E se você quer ter mais inteligência emocional, quer aprender comigo, não deixa de fazer minha imersão de 21 dias para você se tornar uma pessoa mais leve. Que é o meu curso, a minha imersão de 21 dias, literalmente, para você ser uma pessoa mais leve. E ser uma pessoa mais leve é ter mais inteligência emocional. Tá tudo aqui, o curso é maravilhoso, assim, milhares de alunos, todo mundo adorando, tudo muito legal. Olha a página, você vai ganhar um livro meu, você ganha material de apoio, exercícios, tem um monte de coisa legal. Dá uma olhadinha, tenho certeza que você vai gostar. Se você está buscando como ter mais inteligência emocional, sem dúvida, o curso é para você. Tá bom? Dá uma olhada lá. Um grande beijo, se cuida, a gente se vê logo, se fala logo, tudo de bom e até!